Estamos aqui no supermercado, fazendo compras para o aniversário, não, para o time da Amanda fazer, para vender lá. Né Amanda? Só estou filmando a Amanda, o rosto. Amanda, filme dela aqui agora Amanda, porque estamos no supermercado. Vamos Amanda, vamos. Desculpe. Tá tudo bem. Vamos Amanda, vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos mais atrás. Aqui vamos nós. Uh. 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 Uh.